Fala galera, eu estou Alves na área, tudo certo com vocês? Espero que sim né, rapaziada. Dando um rolezinho com boletinha hoje, tá bom o tempo, tá gostoso né? É isso aí mesmo, no último vídeo eu dei um role, foi abastecer o bolzinho, tinha dado 36 litros, mas eu tinha mais um tanto no tanto já né? Olha a cara, vendendo, vocês estão vendo bem ali ó, arcovirar, aparativo, cara com uma roda da diferença né? Olha só se liga, vocês vão ver bem o arcovirar com o carro, olha que top, tá vendendo galera, se tiver condições de comprar aí ó, na venda. É isso aí, só curtindo a mãozinha, olha a baixa da mãe, para quem fazer isso? É uma palavra, uma vaca né cara? E aí, errada de marcha, é isso aí! Achei que ter gatado a quinta, mandei a terceira na verdade, é isso que eu falo, é isso que é gostoso do carro manual cara galera. Como eu lembro vocês naquele vídeo lá, que eu dei um role com a Captur né? A função do carro manual é isso cara, você pegar aí ó, trocar a marcha, errar a marcha, passagem na hora certa, entendeu? Tem o controle do carro né? Querendo ou não, o carro manual, você tem o controle do carro, você tem o controle do carro, você tem que direcionar ali né? Já o automático não tem controle de nada cara, o carro é totalmente automático, haha. É quase, o carro é totalmente automático cara, você não, não é você que determina as ações do carro né? Você só vai acelerar e frear cara, viu? Eu gosto de dirigir, a paixão de dirigir é isso aqui ó, dentro do manual, entendeu? É, o carro automático é gostoso, é legal cara, mas eu acho que só para você, né? Andando a distância, o pessoal que viaja bastante, o pessoal que viaja bastante, acho que acredito que seja a massa, você tem um carro automático né? Você pega o conforto a mais, realmente né? Mas para nós, para mim, por exemplo, eu gosto de andar com esses vôlezinhos cara, o nosso é você né? O carro abaixa certinho ó, isso que é legal, você tem controle do carro. Galera, vocês que acompanham os meus vídeos né? Sabe que os quatro do vídeo que eu falo, eu estou andando com o carro, que eu falo sobre a questão de você né? É, ali gostar do teu veículo e tal né? Essas coisas assim. Eu menciono né, que eu tive uma moto roubada né? Foi bem nessa rua aqui mesmo galera. É, eu estava voltando do curso que eu fazia a noite né? O curso de logística. É, bem nessa rua aqui mesmo que eu fui roubar. Agora para eu chegar ali bem certinho na curva, naquele vídeo que eu falei sobre o, acho que o valor do voo quadrado né? Eu menciono para vocês ali que eu tive uma moto roubada. Foi bem nessa rua aqui mesmo né? E eu falei da curva no que eu fui roubado. É bem que eu aprendo e já vou mostrar para vocês. Entendeu? Aqui é frio para caramba de noite cara. Até hoje eu lembro esse dia. Porque aqui é a seca que é atrás do aeroporto de São José dos Pinhais né? O aeroporto internacional de Curitiba né? Mas que fica aqui em São José dos Pinhais. Até hoje eu lembro cara. Ele estava vindo, estava frio para caramba né? Porque essa baixada aqui é frio para caramba. E... Foi bem aqui ó. Bem nessa curvinha aqui ó. Os caras me ganharam. Os caras pararam nós. Vem aqui assim ó. Vem nessa curvinha aqui ó. Vou passar aqui agora para vocês ó. Vem aqui ó. Os caras me pararam. Falou que perdeu o filho. Já era. Desce da moto. Né? O cara meteu a pistola na minha cara mano. Né? O que você vai fazer? Só que esse carro vai levar cara. Eu não vou... né? Reagir nada. Imagine. Fazer uma moto. Levar um tiro de graça em qualquer coisa. Por causa disso. Na hora fiquei bem calmo. Na hora assim. Minha reação cara. Foi muito calmo. Até que eu levantei. Saí da moto. Né? Segurei na embriagem. A moto não morrer. O cara não pensa nada né? Segurei na embriagem. Descei da moto. Saí da moto. O cara levou a moto para mesmo. Coisa que aconteceu cara. É... Eu fiquei pensando. Putz cara. Que perigo né? Imagina se o cara. Sei lá. Dá um tiro alguma coisa. E mata ele em casa da moto. Na hora a gente ficava não percebendo né? Mas é... Mas é complicado. Eu ia virar aqui. Então vamos dar mais um rolezinho. Vamos por cima comigo. Entendeu cara? Isso que é... Isso que é meu conselho que eu dou pra vocês né? Caso eu venha acontecer com vocês. Deus o livre. Não aconteça nunca né? Você... Tá aí numa situação de... E por ser roubado cara. Nunca reagem cara. Realmente. Você vê na TV falando ali... A polícia fala direto e não reagem né cara. Porque assim... É... Não sabe a reação do cara né? Não sabe se a arma do cara tá ali. É de verdade. É de mentira. Nunca sabe qual que vai ser a reação da outra parte né? Porque a minha ali eu... Procurei manter o mais calmo possível né? Pra não... Gostoso é isso. Queimar o embreário. Carro automático. Carro... Manual. Carro automático. Você não precisa fazer isso né? É só acelerar o carro e vai embora. É... Voltando ao assunto né? Vou falar pra vocês. É... Não reagir galera. Você não sabe né cara? O que se passa na cabeça do cara? O cara... Tá ali assaltando. O cara já não tem... Tá valendo mais nada né? O cara já não tá mais... E aí pra não mais nada. Aí você vai acabar pegando e... Reagir cara. Nunca sabe o que passa na cabeça do... Ser humano né? Aí... Liguei pro meu irmão e tal. Meu amigo tava junto comigo também. Passou lá de casa e tal. Meu irmão veio meio pescado aí. Se eu me lembro que foi bem na... Final de ano cara. Eu não pude fazer o BO né? Foi na quinta-feira que eu fui roubado né? Na sexta-feira eu não pude fazer o... O BO porque era feriado. Tem essa ainda galera. Aqui no Brasil tem essa ainda. Se a gente sofre um crime... Né? Naquela época pelo menos. Não sei agora como que tá. Mas você não pode registrar BO nem no final de semana nem no feriado né? Tem que ser em dia útil. Tem que esperar até a próxima segunda-feira. E isso aí... Os caras já tava... Né? Com a minha moto. Já tiraram todas as peças. Já andaram com a moto. Já fizeram o que fazer né? Então é essa questão também aqui no Brasil. Não sei como funciona agora. Ou os outros países né? Mas aqui eu sei. O que na época aconteceu comigo. Esperar o próximo dia útil. Na segunda-feira. Pra poder aí fazer o... Poder fazer o deodo... Do furto né? E teve outra. Na segunda-feira. A moto foi roubada. 500 reais. Né? Eu fui na delegacia de 500 reais. Na segunda-feira. Claro que o BO só podia ser feito na delegacia de Curitiba. Que era a regional que cuidava por desenvolvimento aqui na região. Mas fez. Tive que ir lá pra... Delegacia de Curitiba. Do Santa Quitéria. Do Rádio Santa Quitéria. Chegando lá. O cara me falou que mudou o procedimento. Que ele não era mais lá que fazia. Que era em... Se quiser que fazia o BO mesmo. Era no local onde tinha sido o furto do... Do veículo. Cara... Mas aí eu chorei lá. Falei... Ô cara... Eu vim ter lá aqui. Peguei... Os três ônibus. O dia inteiro... Amanhã inteira no busão. Pra poder chegar aqui. Pra você me falar que não é mais feito aqui. Cara... Tem que quebrar essa, cara. Aí o cara foi lá... Né? É... Falar com o supervisor dele. Ele... Chorou lá também. Aí os caras deixaram fazer. É uma bruta assim do caramba, cara. Só pra comunicar, né? Que eu tive a moto roubada. Caso aconteça... Alguma outra coisa. Essa moto é... Os utilitários fizeram algum outro delito, né? Pra ver que não estava comigo mais, né? Vocês tem que... Sofrer o furto. Rouba alguma coisa, galera. Já faz o pior. Tem negro que espera. Cara... Não vou fazer. Depois eu vou e tal. Eu fui no dia seguinte. Só não fui não. Só não fiz na sexta-feira. Porque... É... Eu podia fazer que era feriado, né? Aí eu já fiz o BO e tal. Daí eu voltei pra casa com o BO... Documento registrado e tal, né? Aí eu achei... A polícia encontrou a moto uns meses depois. Eu peguei a moto. Vendi ela. Já tava tudo zoada, né? Vendi e comprei a Face. E essa foi a história, galera. Eu sempre falo pra vocês aí do... Eu tive a moto roubada, né? A pior sensação que você pode ter, cara. E vocês não sabem, cara. Era a última parcela que ia pagar dela em dezembro. Que roubaram no novembro. A última parcela era em dezembro. Então eu quitei a moto pra tentar com ela, cara. Desde que na sensação ruim que é você ter isso, cara. Aí é isso que eu falo pra vocês, cara. Não fique marcando, né? Meu carro bonitinho aqui. Não deixo na rua, galera. Só deixo no estacionamento. Nem na frente de casa eu deixo, cara. Nem na frente de casa eu deixo no marcão. Só dentro de casa. No terreno. Se eu deixar fora de casa... Eu tô ali. Tô junto com o carro. Eu não deixo no marcão. Então saio com o carro... Os lugares não deixo na rua. Só no estacionamento. Porque... Os caras levam, cara. Os caras levam. Tira rodas. Tira som. Tira banco. Um pouco de pesquisa diferente no teu carro. E você pode encontrar o carro. Só a carcaça do carro. Aí já não... Não vale mais a pena. Então, galera. Foi só um rolezinho. Só pra falar a história aí do roubo da minha moto. Que eu sempre falo pra vocês, né? Nunca contei detalhadamente. Acho que foi mais ou menos isso, né? Que eu poderia passar pra vocês aí. Eu acho que depois dos outros dias veio a angústia, né? Que você... Querer sair não tem a motivo pra dar a volta. Só tinha ela. Não tinha o carro na época. É... Foi um bom tempo... Depressivo, na verdade. Se você ia sair, não podia sair. Beleza? Então, valeu, galera. Obrigado por vocês terem vindo comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.